Eu vou ter que esparrar, mané tu tá ferrado, a equipe que domina é os quebrados Os quebrados onde passa, ele faz sucesso, mané não bota cara aqui, o papa aqui é reto Tu acha que é um tal, vai tomar um esculacho, quem vem dominado é a equipe, os quebrados Tu pode levar fé, tu não parar em pé, a equipe e os quebrados que domina e pira em pé Vou mandar nesse recado, bem no sapatinho, a equipe e os quebrados fechados com os primos Eu vou ter que esparrar, mané tu tá ferrado, a equipe que domina é os quebrados Os quebrados onde passa, ele faz sucesso, mané não bota cara aqui, o papa aqui é reto Tu acha que é um tal, vai tomar um esculacho, quem vem dominado é a equipe, os quebrados Tu pode levar fé, tu não parar em pé, a equipe e os quebrados que domina e pira em pé Vou mandar nesse recado, bem no sapatinho, a equipe e os quebrados fechados com os primos Tchau 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 Tchau